Eu tenho o melhor cosplay aqui, olha aí! Sessão Nacional! Camila Fernanda! Seus amigos estão esperando lá no palco! Muito bem, gente! E esse foi o final do desfile de Gospéi! A menina que fez a homenagem para o amigo dela lá, a patrônia esqueceu a cidade! Se ela puder vir aqui pegar... Eles são uma mulher com a dona que fez a homenagem aí para o amigo, esqueceu a cidade! Olha!